E hoje o negro canta e que esse canto não seja em vão E a sociedade vem clamando seu perdão Olhai por nós, oh meu senhor, que ilumina a igualdade social E a nação azul e rosa vai à luta orgulhosa contra o preconceito racial Olhai por nós, oh meu senhor, que ilumina a igualdade social E a nação azul e rosa vai à luta orgulhosa contra o preconceito racial Salve mãe negra, texto da humanidade, é negra a raiz, herança na cor Canta minha voz de ouro, exaltando nosso povo, que a história é o melhor Canta, canta minha voz de ouro, exaltando nosso povo, que a história é o melhor África, África, surduosa e civilizada, barrida pela ambição Assim o teu tesouro se perdeu Em nome da fé, em nome da fé Negro foi estravizado, o teu ventre atacado Fez prece para os orixás, na certeza de não voltar jamais Entre no navio guerreiro Negro foi estrae lamentar Lamenta, crueldade e atonia Testemunhadas pela rainha no mar O doiá Entre no navio guerreiro Negro foi estrae lamentar Lamenta, crueldade e atonia Destemunhadas pela rainha no mar Abortou, abortou No meu Brasil A extravessão Nos quilombos Resistiu A exploração Com a força do seu sangue Alô bateria Dá um show, dá um show Que ele não sufriu Um sentimento de liberdade Mascarado na verdade Pela abolição E hoje E hoje O negro canta E que esse canto Não seja irmão E a sociedade vem clamando o seu perdão Olhar por nós Olhar por nós Hoje, Senhor Ilumina a igualdade social E a nação azul e rosa Vai a luta orgulhosa Contra o preconceito Contra o preconceito A ração Olhar por nós Olhar por nós Oh, meu Senhor Ilumina a igualdade social E a nação azul e rosa E a nação azul e rosa Vai a luta orgulhosa E aí, gente? Contra o preconceito racial Salve mãe negra E o preço da humanidade Vamos lá É negra É negra Assim o teu tesouro se vê Em nome da fé Em nome da fé O negro foi esclarecido Do teu vento e arancado Estresse, estresse Estresse para os orixás A certeza de não voltar jamais Entrei no navio reino Eu não pôs a lamentar Lamentar Do eu da diabonia Testemunhadas pela rainha do mar Repete, repete Porto real Entrei no navio reino Alô, minha presidência Angelina Eu não pôs a lamentar Do eu da diabonia Muito aché, muito aché Testemunhadas pela rainha do mar Abortou Abortou O meu Brasil A extração Nos quilombos Nos quilombos Existiu A extração Existiu Existiu